No Tag de Volta, galera, vamos falar de mais alguns assuntos que pintaram aqui. Vamos falar sobre o novo jogador aí do Futebol 7 do Grêmio. Vamos falar também mais sobre a situação de Gaston Ramírez. E também vamos falar sobre Diego Thurim, o que falta para ele jogar contra o Juventude. Então tudo isso a gente vai falar agora. Agora, porque Diego Thurim aguarda então a liberação para o Bid, para ele jogar contra o Juventude. E essa liberação pode estar sendo um pouquinho complicada de chegar. Mas a gente vai falar com mais detalhes isso. Mas antes quero dar um aviso aí, um recado para vocês, galera. Aqui o vídeo está sendo patrocinado pela Futebol Team Game, que é o melhor jogo de futebol onde vocês vão conseguir criar o seu time, montar elenco, desenvolver um estádio, abrir packs de jogadores, mudar o uniforme, camisas, os números. Cara, tudo. Vocês vão montar um time do seu jeito. Aqui no link na descrição e também no comentário vai estar aí um linkzão onde vocês vão ter 200 pontos de energia para começar a jogar. Então entra lá e joga. Futebolteamgame.com Então, galera, vamos começar com o Falcão, que é esse o nome do jogador que vai representar o Grêmio aí no Futebol 7. Isso mesmo, cara. Falcão, ele o melhor, a lenda, o melhor jogador de futsal de todos os tempos. O Falcão de 30, 30 não, né, cara? 43 anos vai estar jogando pelo time do Grêmio do Futebol 7. Então, desde o início do mês, o jogador já havia sinalizado que estaria vindo aí o interesse do Grêmio para jogar no time, né? Então agora foi de fato anunciado oficialmente pelo Grêmio que o Falcão vai estar jogando aí pela equipe de Futebol 7 do Grêmio. Lembrando que o Falcão, galera, é um jogador, vamos falar, nossa, joga no campo, joga no campo. Cara, ele já tentou há um tempão atrás jogar no futebol de campo, né? Teve alguns problemas aí que ele acabou voltando aí para o futsal. Então, acabou não tendo a sua carreira no campo. Mas, velho, eu vou te falar, se vestisse a 10 agora, mano, já serviria aí no meio do campo do Grêmio, hein, cara? Estamos precisando, hein? Bota o Robinho, tá sendo no bolso. Mas, enfim, continuando, vamos falar então agora sobre o Gaston Ramírez, que é a seguinte situação, galera. O que está dando esse embrólio todo do Grêmio com o Gaston, né, e com a Sampdoria? Na verdade, Grêmio e Gaston Ramírez já têm um acerto, né? Como eu já tinha falado para vocês, eles já estão acertados. Porém, precisa aí o Sampdoria liberar pelo valor que o Grêmio está exigindo. A Sampdoria pede, então, 5 milhões de euros. Então, a diretoria do Grêmio, né, falou a possibilidade de não pagar aí o que eles pedem, que é 5 milhões de euros, equivalente a 33 milhões de reais. Então, cara, esse pedido aí está muito fora da realidade. Então, além de diminuir o valor, o Grêmio desejou, então, parcelar essa compra e a negociação entre as partes deve se estender por mais alguns dias aí por conta disso. Pode ser o recuo estratégico do Grêmio, quer dizer, pode não, é um recuo estratégico. O Grêmio está querendo contratar esse jogador e o Sampdoria agora está analisando a questão dos valores para ele estar vindo. E o Grêmio pretende, cara, é o que tem a informação do Eduardo Gabardo, lá da ZH, é que o Grêmio pretende pagar aí 2 milhões de euros para ter o Gaston Ramírez, sendo que eles estão pedindo 5 milhões de euros, né? Então, essa questão aí, como a gente falou, vai levar alguns dias, a gente vai ter que ver o que a Sampdoria vai estar falando sobre essa proposta do Grêmio, né? O Grêmio falou 2 milhões, de repente eles vão pedir um pouquinho mais, de repente o Grêmio ceda e pague aí a metade do valor do jogador. Pode ser esse recuo estratégico, são esses os valores que estão em jogo, 2 milhões de reais da equivalente aí, velho, mais ou menos 13,5 milhões na cotação atual, beleza? E sobre o Tchurin, tá, galera? O Tchurin é o seguinte, ele não deve estar regularizado no BID para o enfrentamento contra o Juventude na Copa do Brasil. Por quê? Porque estão aí, cara, dificultando aí para liberar esse documento para o jogador estar sendo liberado aí para o jogo ainda de amanhã, né? A gente está no aguardo, pode ser que ainda saia, pode ser que quando poste o vídeo já tenha saído, de repente, mas no momento atual, o Grêmio não tem ainda essa liberação do jogador e podemos não ter ele aí para jogar contra o Juventude. Mas o Grêmio diz, né? Estamos correndo para inscrevê-lo. Então o Grêmio trabalha para regularizar aí o Tchurin. O departamento jurídico do Grêmio informou isso. E foi o seguinte, falei com a direção para ele vir o mais rápido possível, até para não perder o ritmo de jogo e ele aceitou e veio direto. Ele é um jogador que veio para nos ajudar. O conheço muito bem. Acredito que vá ficar à disposição já na quinta. Isso aí foi dito pelo Renato após a vitória contra o Atlético Paranaense. Foram as palavras dele naquele dia, né? Então o Grêmio já pretende ter ele para amanhã, cara. Então o Grêmio está fazendo o possível, tá? Não é culpa do Grêmio ou do Renato se ele não jogar amanhã. É tudo por conta dessa documentação. Então, faltam detalhes. Estamos correndo para inscrevê-lo ainda hoje, na quarta-feira, afirma o Leonardo Lamacchi, que é o diretor jurídico gremista. Porém, apesar de toda esta agilidade empregada pelos advogados gremistas, muitas etapas precisam ser superadas. Por se tratar de estrangeiro que jamais atuado, já tinha atuado no país, né? Nunca atuou. O argentino necessita ter toda a documentação legal, como CPF e carteira de trabalho. Que, por exemplo, para ter o seu contrato aí registrado no CBF é preciso, né? Então, o Diego Tchurin pode estar disponível, mas a possibilidade aí só depende dessa documentação do BID, né? E, galera, vou mandar um salvezão aí para vocês. Sei que o vídeo já está ficando um pouco cumprido, mas eu prometi e eu vou cumprir aí para mandar um salvezão para vocês que comentaram nesse último vídeo sobre o que eu falei, várias informações que o Romildo deu anteriormente, né? Então, nossa, deu muito comentário, galera. Deu muito comentário, sério. Eu vou dividir esses comentários no vídeo de agora, os salves para agora e os salves para o outro vídeo que eu vou postar ainda mais tarde, lá de noite, beleza? Então, vamos dividir aqui. Salvezão, Eduarzeiro HR, AWPP, Vinícius Noronha, UEL, Guri do Grêmio, Grêmio Noticiário, Girlan Santos, Wesley, Guti Nect, Greninja TV Futebol, Greninja TV Futebol, Bruno Nathanael, Vinícius Noronha, Conta Secundária, e sim, hein, irmão? Rafael Sousa Del Lomo, Gremista Doente, Alan Julian, 12 Marcha Vídeos, Alisson Martins 021, Alan Daniel Portal, Alessandro Lima, Diel, Douglas Henrique, Reginaldo Pisque, Imortal FPS, Brandão TV, Roger ZN, Diorata Oliveira, DKC Games, Marcos Nascimento, Daniel, Pedro Bassoller, Juninho Marion, Fumante de uma convencida sem presente, Robson dos Santos, Daniel Dionísio, Otávio Barbosa, Anísia Vieira Santos, Santos, Júnior Almeida, PP Júnior, Matheus Soqueta, Lucas Marques, D. Araújo, Grêmio Notícias FC, Enzo Gabriel, Caio Avila Feijoca, Cache Sensei, Zezinho Gomes, Marcos Viscoff, Gustavo Cápel, Zezinho Gomes, Fe3FF, Pedro Lucas, parabéns, ótimo trabalho, desde o tempo que você acompanha, desde o tempo que você fazia, arruma o estrelato, tamo junto mano, salve salve Pedro Lucas, Leonardo Gremista, José Elias, Elias, Tec Batera, aí pra Belágua Maranhão, Lucas Silveira, B470, João Vitor, Rodrigues, Antônio Pedrotti, Everaldo Moraes, Tauan FPS, Iago Ziane, Iago e Guilherme Alexandre, os outros salves eu vou mandar no próximo vídeo, então é isso aí galera, deixa o likezão, se inscreve no canal, pra gente tentar chegar nos 300 mil inscritos, quem sabe mano, quem sabe chegue um dia, então é isso aí, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou, fui! Tchau! Tchau, 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 tchau!